O acidente deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira. O fato aconteceu na rua Isaura Aparente. Quem tem os detalhes é o Luan Rodrigo. Vem comigo, Egney. Põe na tela, Lala. Início da tarde desta quarta-feira, nós estamos no pronto-socorro de Rio Branco, várias viaturas do SAMU. Uma dessas situações foi um acidente ali na região da Isaura Aparente e uma colisão entre duas modos. Estou ao lado do doutor Toniel Souza. Ele deu apoio a esse atendimento à viatura 05 junto com a 01. Doutor Toniel, vocês foram acionados para o atendimento com quatro vítimas. Uma delas, a equipe solicitou apoio da 01, que foi esse que vocês trouxeram. A princípio, três vítimas no local, colisão de moto com moto. Uma das vítimas estava com informação de perda de consciência. Mas no local, a vítima a todo momento lúcida, orientada, comunicativa com a gente, mas apresentando algumas lesões em face, principalmente laceração em região nasal, escuriação em região frontal, que é a região da testa, e também algumas lacerações em região de rosto. Mas vítima em sinais vitais estáveis. Foi deslocada aqui para o PS para avaliação da equipe do trauma. O senhor destacou que isso aconteceu porque provavelmente ele perdeu o capacete na hora da colisão. O que o próprio mesmo informou é que durante a colisão ele sacou o capacete, saiu da cabeça e aí provavelmente ele teve a colisão diretamente com a área do asfalto. O nome e a idade dele que o senhor mencionou é? Antônio Freitas, 47 anos. No mais estável? No mais estável. Obrigado, doutor, pelas informações. Portanto, mais um acidente registrado aqui na capital acriana, dessa vez na região da Isaura, a parede. Como você vê nas imagens, é o exato momento em que essa vítima ficou mais grave, que foi atendida aí pela equipe 01, foi conduzida aqui para o interior do PS. Olha, agora mais uma vítima chegou aqui no PS, a Persídia Silva, de 45 anos. Estou ao lado do enfermeiro Marcos, ele também estava nesse atendimento, mas por meio da viatura 05. Duas ambulâncias foram empenhadas, sendo a básica que chegou primeiro no local, depois devido à gravidade de uma das vítimas, que nós já mostramos para você, conversando com o doutor Tonial, que foi solicitado o apoio da 01. Já em relação a essa vítima, o enfermeiro Marcos, explica para a gente o estado de saúde, o que vocês se depararam. Aparentemente, eram três vítimas, né? Essa vítima que a gente trouxe estável, apenas uma possível fratura na região do tornozelo, malelo esquerdo. E a terceira vítima trouxemos para avaliação e o mesmo se recusou a ser conduzido. Ou seja, de fato, só essas duas vítimas que receberam o atendimento, mas pode-se dizer que as duas em um estado de saúde estável. É, na verdade, as três receberam o atendimento. Uma se recusou a ser removida, estava bem estável, e assinou o termo e saiu do local. Enfermeiro Marcos, muito obrigado pelas informações. Portanto, mais um acidente registrado na capital ecriana, atendidos pelo SAMU, duas das vítimas conduzidas aqui para o PS. As imagens são de Maidson Oliveira, Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.